Connosco temos Mário Jorge, Vice-Presidente do Grupo Musical e Desportivo 9 de Abril de Trajouce. Obrigada Mário por ter aceito o nosso convite. Começo por lhe perguntar, tendo em conta estes últimos meses em que esteve tudo parado, se sentiu sempre a colaboração do Município para com o Clube? Sim, sem dúvida. Portanto, foram tempos difíceis para todos, mas o Município teve sempre a ajudar-nos e tivemos sempre em contacto e a ajuda foi muito boa em termos de Clube. Qual é que é o balanço que faz sobre o trabalho desenvolvido pela autarquia nestes últimos anos, especialmente em relação ao Clube? Assim, a mais-valia foi sem dúvida o campo, portanto, o tapete novo e a iluminação, também nova, e isso, portanto, contribui muito para que os jovens possam usufruir do campo com boas condições e isso foi realmente a grande mais-valia que a Câmara nos ajudou. Sentiu-se sempre que houve uma relação de proximidade do Clube para com a Câmara Municipal? Claro que sim, até em termos de outras necessidades, estiveram sempre presentes, estiveram sempre lá no Clube a ver quais eram as necessidades que nós tínhamos e sempre conseguiram-nos ajudar nesse aspecto, em todos os sentidos. Muito obrigada, Mário, pelo seu testemunho. Muito obrigada. Muito obrigada.